Tirei você de um abismo Me dei a pista de uma vida cheia de esperança Me ensinei o que era mais, me dei meu carinho Você era um barco triste, perdido nas águas E eu como salva-vida lhe socorri Preocupei-me com os problemas de sua vida Alegrei o seu mundo triste, porém me perdi Coração cruel, é o seu meu bem Igual este seu, são poucas que tem Saciou sua fome e mudou de ato Depois de ser vida, cuspiu em seu prato Se eu já sofri Não foi porque quis Foi porque tentei Me fazer feliz Coração cruel, é o seu meu bem Igual este seu, são poucas que tem Saciou sua fome e mudou de ato Depois de ser vida Depois de ser vida, cuspiu em seu prato Se eu já sofri Se eu já sofri Não foi porque quis Foi porque tentei Me fazer feliz Se eu já sofri Não foi porque tentei